Até a rainha Elizabeth, quem assumia, quem assumiria o reino seria o filho homem, o primeiro filho homem. Se ele, se tivesse por exemplo, seis irmãs e ele fosse o sétimo, ele assumiria e não o mais velho. Foi a rainha Elizabeth II que mudou isso, que disse que assume o filho mais velho, independente de gênero. Olha só que coisa legal. Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, acabar sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Júlio Santos, hoje falamos da história da monarquia inglesa, a sua origem, sua evolução e o seu poder. São 1.200 anos de história humana e é muito legal, Ricardo, ter uma aula para nós. Exatamente. Para entender o mundo de hoje, a gente tem que entender o que aconteceu em vários lugares, mas a Inglaterra, impressionante como tem coisa importante que aconteceu lá, ouçam com paciência esse episódio, porque tem muita informação e muitas notas. Falamos com o Ricardo Sonderman, que é administrador, MBA em Marketing, mestre em Comunicação, empresário e investidor, atualmente diretor de Relações Internacionais, fundador e chairman da Churchill Society Brasil, autor do livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. E este episódio é um oferecimento do Concierge Bitcoin, um serviço que a Proteus oferece com o objetivo de ajudar você a se tornar soberano com essa moedinha mágica da internet. E então, se tu quer soberania, quer proteger o seu futuro e o da sua família, você procure o Concierge no site tapadamãoinvisível.com.br barra btc, onde você vai ganhar um desconto exclusivo para quem é ouvinte do Tapa. Exatamente. E todos os links, todos os livros, está tudo nas notas do nosso episódio, lá em tapadamãoinvisível.com.br, vai ter o banner deste episódio, você entra lá e consegue se deliciar com esse monte de nota que o Ricardo Sonderman passou para nós. E também, entre esses links, está o link do nosso próximo episódio de livro, que é A Ética da Liberdade, de Murray Rotterberg, que é um livro que a gente já fez. A parte 2. A gente já começou o livro, agora a gente vai fazer a segunda parte. Então, leia esse livro para acompanhar esse nosso próximo episódio de livro. É isso aí. Bora para o episódio de... Bora! Seja muito bem-vindo novamente, Ricardo Sonderman. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui no Tapa, na Mão Invisível. Sou um ouvinte constante, gosto muito e é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Sempre é divertido, sempre é bom. Legal, obrigado. Obrigado. Aquele teu episódio, só uma curiosidade, aquele teu episódio do Churchill é um dos mais ouvidos de toda a história. Olha, que legal. Posso fazer um jabá antes ou faço? Vai lá, dá vontade. Fica em casa. Eu acabei de gravar já 10 aulas. A gente vai lançar, vamos contar com a ajuda de você também. Mas em conjunto com a Fundação Ives Gandra, com o doutor Ives Gandra, que me convidou para isso, nós gravamos um curso sobre o Churchill. Então, tudo bem tranquilo. Daí apareceu aí um pouquinho. Boa. E vai ter uma aula de abertura com o doutor Ives Gandra Filho, online, depois uma presencial com o doutor Ives Gandra em São Paulo e várias pessoas também dando um projeto bem legal. Vamos lá. Legal. Show. Vamos divulgar, sim. Então, hoje a gente vai falar da monarquia inglesa. E esse tema surgiu porque recentemente foi trocado, responsável pela monarquia inglesa, por um cara que tem uma antipatia enorme na população, que é o rei Charles agora. Na população mundial, né? É, na população geral. Não estou falando da população inglesa. Tem que ficar até o fim do programa. Exato. Pois é. Eu fui olhar, eu botei nas notas do episódio um vídeo de três horas que ele explica literalmente sucessor por sucessor da coroa inglesa. Ele quem? Um vídeo no YouTube que eu catei. Bom, vídeo bem explicativo, parece ser bom. Eu recomendo. E ele casa até com a história que eu sei que virou um livro e virou uma série que tem na Netflix que eu gosto muito, que se chama The Last Kingdom, que conta justamente a história da invasão dos Danes, né? Do pessoal dos nórdicos na Inglaterra e a resistência daqueles reinos que acabam se juntando para se defender e é ali que origina, enfim, o início dessa história toda. Que é bem legal, recomendo a série. Mas, olha, Ricardo, eu queria começar só pontuando para a gente falar um pouquinho de monarquia, né? Porque no meio da escola austríaca tem a ala hopiana que defende que monarquia é uma coisa muito legal, que é melhor do que democracia. E, olha, depois de ver uma hora e meia desse vídeo do YouTube que fala sucessor por sucessor, assim, é uma mortandade que me lembra por que que democracia tem uma coisa maravilhosa que é a troca pacífica do poder, assim. Então, começando, o que que tu acha disso, Ricardo? Bom, na Grécia antiga era a democracia e também tinha a mortandade, então o princípio esse é discutível, né? Com certeza. Eu acho que está mais na vontade do homem, né? O homem tem esse... o ser humano, o processo civilizacional tem esse constante conflito, né? Nós estamos no meio de conflitos hoje, né? Então, essa... por quê? Porque gira em torno do poder, certo? E a obtenção do poder, obviamente, na história moderna ela foi... ela é feita através das eleições, mas o exercício do poder é feito através da força, da coerção e, às vezes, da violência. Então, a mortandade aparentemente faz parte do processo de construção das nações, não do processo civilizacional, mas da construção das nações, né? Sempre foi um processo de conquista e a conquista que nós vamos começar a falar agora, dessa ilha, né? Chamada Grã-Bretanha, ela se deu através de centenas de guerras e como não poderia... Sei lá, como era, né? Como tem sido a sociedade hoje. Olha o que a China querendo voltar até Taiwan, Hamas atacando Israel e o mundo árabe radical pregando a destruição total de Israel, a Rússia tentando ter o seu império de volta na Ucrânia, ou num pedaço da Ucrânia. Ou seja, a geopolítica sempre... hoje é chique, né? Hoje a gente tem termo... a gente gourmetizou a guerra, né? Mas o princípio do poder, infelizmente, ou historicamente, passa por aí. Uma das coisas que envolve a monarquia é o sangue, né? O Fux falou do sangue derramado, né? O sangue, pela conquista, então tu derrama o sangue do outro. Mas a continuidade da monarquia também é pelo sangue. O sangue que tu passa de um pai pro filho, né? Então, tu tem o direito por causa do teu sangue. Vamos começar, então. Qual é o primeiro sangue? Qual é o primeiro que começa? O rei Charles tem o sangue de quem lá do mil... sei lá quando, pra dizer que ele é o rei Charles? Quem é o primeiro? Bom, foram... vamos lá, Júlio. São várias desnastias, tá? A gente começa lá no passado, sei lá, já no... Depois dos romanos, né? Depois da Britânia romana, com os saxões, né? Que são alemães, que vêm. Depois a gente tem os reis de Gales. A gente tem os reis da Escócia. A gente tem os reis da Irlanda. Depois a gente tem os vikings. Ou seja, a gente tem uma série de pré-dinastias, que a gente chama as pré-dinaxias, que começam com os saxões. Depois os normandos, que vêm da França. Depois os... Chama de angevans, né? Que vêm da França também, e é os platagenetes. Aí começa a ter já um... Ou seja, uma população britânica que começa a crescer. E nós temos disputas entre os Lancasters e os Yorks. Depois nós temos Tudors. Nós temos Tudors, Stuarts, a dinastia Hanover. Mas isso já tá mais agora, né? Agora tu já veio, tu já avançou. Quem é o primeiro? Existe o primeiro? Existe o pai fundador? Primeiro, Alfredo Grande, que em 1871 até 899, ele derrota os vikings e mantém o que seria, então, naquele momento, o reino de Wessex, que é o sul da Inglaterra. Que é onde tá Londres hoje. Exatamente. Ele estabelece as fundações do que vem a ser, então, conhecido como a terra de England, né? A terra dos ingleses. E ele, então, começa... E como é que ele segura o poder? Estabelecendo sistemas de defesa. Começa a estabelecer uma marinha. E até começa... Então, e começa a contar a sua história, a história do seu Reinaldo, através das artes. Então, ele é um incentivador das... Das artes primitivas daquele período, né? Tá, e ele é filho de quem? Como é que ele chegou nesse lugar? Porque, assim, ok, ele é o primeiro, mas ele veio desse express que você falou? Sim, aí tem uma sucessão que eu vou dele pra frente. Tá bom, perfeito, perfeito. Mas ele é o primeiro, ele é o que consolida o negócio. Ele é o primeiro. Ele é o que forma a Inglaterra, tá? Ele é Alfredo, por isso o Alfredo Grande, tá? Isso é que ano? 800 e alguma coisa? 800 e 71, ele assume, tá? Então, da morte dele, de 899 a 1016, a gente tem vários sucessores que vão lutando entre si, porque são várias as regiões pequenininhas, então tem Wessex, tem Wales, tem os Pictos, que seriam os escoceses, que sempre estão nessa linha de atrito entre as suas fronteiras, tá? E é interessante só um ponto aí, que eles brigam muito entre eles, mas eles acabam meio que unificados pelo Alfredo quando vem a ameaça externa, né? Ameaça externa. Por exemplo, em 991, os dinamarqueses conquistam, então, a Inglaterra, tá? E aí nós temos uma dinastia dinamarquesa entre 1016 a 1042 com o rei Knut. Então, todo aquele sangue de Alfred deixa de gerar uma linha sucessória, porque entra um rei dinamarquesa que conquista a terra. Então, o rei Knut constrói uma dinastia dinamarquesa. Então, o Charles não tem sangue do Alfred? Não. Não? Ah, eu pensei que tinha uma sequência, assim. O Charles vai ter sangue dos Hanovers, né? Da dinastia de Hanover, de Rainha Vitória, depois... Da Áustria. Não, Hanover. Da Alemanha. Da Alemanha pré-Alemanha, pré-Bismarque, ou seja, eram vários reinos. Você tinha o reino purciano, o reino de Hanover, o reino de Brandemburgo, né? A Alemanha eram vários, vários reis. O rei da Bavária e assim por diante, tá? Entendi. Então, Charles tem o sangue da família de Hanover, George III e assim por diante, tá? Ah, a Áustria é Habsburgo, né? Eu me confundi. A Áustria é Habsburgo, né? Exato, exato, exatamente. Bom, depois do rei Knut, né? Volta à dinastia de Alfred, tá? Com Edward, o confessor, tá? Então, ele amplia a presença dele, do reino, na Escócia e em Wales. E ele tanto que é, depois, canonizado no século XII, como São Eduardo, né? Só um parênteses sobre esse Knut aí. Eu só queria pontuar, porque eu vi isso no vídeo e achei muito interessante. Esse cara, ele dominou a Inglaterra, como tu disse, né, cara? Só que ele botou os conselheiros deles, ingleses. Eu acho que... Eu não sei se ele chegou a fazer a conversão pro cristianismo, porque no pano de fundo, entre a briga deles com os Danish, né? Com os deus, era justamente o fato deles serem pagões. E os reis ingleses eram católicos e cristãos, no caso. Então... Católicos. Católicos. E essa... Isso aí, tu sabe em que momento que acontece? Porque os Danish continuam o tempo todo tentando invadir, né? Os Danish são dinamarqueses, isso, né? Isso, dinamarqueses, exatamente. A sucessão de guerras que tu mencionou no início, né, entre todos esses reis, e aí a gente vai ter um período muito grande, que é o período, eventualmente, de Eduardo VIII, né? De Henrique VIII, que ele faz a quebra com o catolicismo por razões econômicas e por razões de poder. O que acontece? Mas isso 1500, né? Isso 1500... Isso lá na frente, tá? Isso lá em 1400 e... O... Havia sempre... O pano de fundo é religioso, tá? Sempre o pano de fundo é que o rei se considera uma divindade, tá? Ele se... Pelo fato de ele ser único, pelo fato de ele deter todo o poder, né? E os exércitos, ele, então, se considera... Eu sou uma divindade, porque eu sou o rei, né? Então isso dá um certo... A gente tem isso com alguns políticos, né? Com alguns juízes, com alguns... Gente que se acha acima porque é o único. Não, eles não se acham, eles têm certeza. Um certo juiz do Brasil tem certeza que é Deus. Exatamente. Bom, mas eu só queria voltar, por exemplo. Alfred... Edward, o confessor, ele começa a construção da abadia de Westminster e ele é coroado lá em 1066 e, a partir de então, todos os reis ingleses e depois britânicos são coroados na abadia de... Obviamente, a abadia de Westminster de hoje não é o que era. Ela foi sofrendo... É que nem a Catedral de Colônia, ela foi sendo construída ao longo do tempo. É que nem a Sagrada Família em Barcelona, que não terminou ainda. Então ela foi sendo construída. Tem obra da Copa do Brasil? Está fazendo 10 anos agora que ocorreu a Copa e não terminou ainda. Em 1066, assumiu William primeiro, tá? Então, a partir de William, desculpa, a partir de William, todas as coroações são feitas lá. E esse ano é super importante, né? 1066, vai fazer mil anos daqui a 42 anos? Vai fazer mil anos que... Aí foi a última vez que a Grã-Bretanha foi invadida, né? Exato. Desde então ela não é mais invadida, ela nunca mais entrou um exército inimigo na Grã-Bretanha, né? Exatamente. O último foi o William, o conquistador, que veio da Normandia, né? Eles invadem e eles ficam, na verdade, os normandos, que é a próxima dinastia, até 1154. Só que, como o Paulo bem falou, no momento que eles... Para governar, você precisa contar com o apoio local, né? Então você começa a ter um grupo de pessoas locais que vão te ajudar, É que nem o Império Romano chegou do tamanho que ele chegou, porque ele foi assimilando as culturas em que ele entrava e também as culturas onde ele entrava absorviam a cultura romana. Então, e eu imagino que a cultura romana na Bretanha tinha laços comuns com o que acontecia, sei lá, no Levante, mas não era a mesma coisa, porque a moda é diferente, a roupa faz frio, faz calor, tem água, não tem água, mas os princípios básicos que formavam, então, o reino, a dinastia normanda, eram baseados na população local. Mas esses caras, eles falavam franceses, né? Quando eles dominaram, eles ficaram falando franceses, foi quando cai a dinastia deles que volta o inglês a ser a língua oficial da realeza. Isso é muito doido, porque o pessoal está do lado de fora, daí domina, daí troca a língua. Quem assume, então, quem coloca o inglês como a língua oficial é Edward I, que é, então, o primeiro rei, ele é um dos mais fortes reis, mas eu vou chegar lá. Em 1154, entra a dinastia Angevin, que é de Anjur, na França, e Plantagenet, e eles vão durar quase três séculos, certo? Sendo que o primeiro rei é o Henry II. Eu vou te derrumpendo aqui, porque eu tenho umas dúvidas. Como é que troca a dinastia? Claro que a gente não vai entrar nos pormenores, provavelmente ocorreu muita coisa no meio desse caminho, mas, assim, a dinastia anterior, ela não deixa sucessor? Por que troca a dinastia? Porque não deu mais guerra depois de 1066, né? Não deu mais guerra no território. Não, guerra tem um monte. Não, guerra tem um monte. Tá, mas no território? No território, sim. O que tem essa história que não entra mais exército estrangeiro desde 1066? Tudo bem, mas tu tem as guerras internas, os Tudors, tá? A dinastia Tudor, que começa em 1485, ela é resultado da Guerra das Rosas, da Guerra de 30 anos, entre os Lancaster e os Yorks, né? Então, chega um determinado momento que não tem mais sucessor, vem aquele mais próximo, aquele sangue mais próximo do anterior. Por exemplo, a dinastia Hanover, que é alemã, tá? Ela entra, tá? Porque a rainha Anne, que foi anterior, tá? Ela não tem sucessores. Teve até um filme muito legal, um tempo atrás, não sei se o nome, que conta a história dela. Ela era enorme, ela era sádica, ela era louca, né? Mas ela ajudou, ela foi importante porque no reino dela, a Inglaterra derrotou Luís XIV. Aí nós temos a Batalha de Blenheim, vamos chegar lá. Mas depois que ela morre, ela não tinha sucessores. Então, o eleitor George Lewis, que é, na verdade, o eleitor é o sucessor, tá? Era alemão, estava na Alemanha, ele era bisneto de James I, através da sua mãe, Sofia de Hanover. Então, através de um ato que havia se estabelecido pelo parlamento, que também só permitia sucessões protestantes, eu pulei? Sim, sim, sim. Ele, então, fica lá esperando a rainha Anne morrer e ele vem ser o rei George I, o primeiro rei da dinastia Hanover, que não fala inglês, ele fala alemão. Então, ele é um rei britânico que fala alemão e ele fica 10 anos no reinado, ele é ridicularizado, ele não foi um bom rei, mas depois George II, filho dele, já é super popular, depois nós temos George III, que é, bom, um dos mais longevos, mas eu pulei. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim, em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora, para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Eu queria voltar para o rei da Magna Carta. Eu acho que a gente tem que falar de Eduardo I, mas vamos lá. É o rei da Carta Magna. O rei que assinou a Carta Magna de 1215. Eu não tenho certeza se é essa data. Esse aí era um rei muito fraco. Ele era um péssimo administrador, péssimo guerreiro. A população odiava ele. Os nobres odiavam ele. Do MST. Um dos reis plantagenetas era Ricardo I, Coração de Leão. Plantagenetas, o que é isso? É uma dinastia junto com o Anjou. Ele passa grande parte do reinado dele fora da Grã-Bretanha, na França, lutando para manter os territórios franceses. O Império Britânico, a Inglaterra, naquele momento, chegou a ter grandes partes da Grã-Bretanha, da Normandia. Variavam de tamanhos, tá? Mas grande parte do território francês foi inglês. E aí ele passa grande parte do seu tempo lá e ele vai para as cruzadas. A primeira e a segunda cruzada. E ele, então, quando morre, assume João, que é o João sem terra, porque não tinha terras. E também porque perdeu todas as terras da França, de volta para a França. Perdeu todas as guerras lá. E aí, num processo de aumentar impostos, certo? Aqueles que pagavam os pagadores de impostos se revoltaram porque João queria dinheiro para lutar contra a França. E como ele perdeu toda a França, ele queria mais dinheiro para se manter o rei. E chegou um eterno momento que, então, aqueles burgueses, o início da burguesia, ou quem trabalhava na terra. A burguesia, um pouco mais adiante, mas vamos dizer, quem tinham profissões ferreiros, cavaleiros e assim por diante. Em 1215, estabelece, então, a Magna Carta Libertum. A gente tira o nome Libertum dela, mas é a Magna Carta Libertum. A Magna Carta da Liberdade, que estabelece um primeiro muro entre... Olha, o rei vai, mas vai até um limite. Ele estabelece, então, os limites do rei e que o rei tem que obedecer as leis. O rei está dentro de um sistema, ele não está acima da lei. E uma coisa que eu acho muito legal, desde os pré... dos reis vikings até hoje. Em todos os momentos, a sociedade britânica, baseada no direito do costume, estabeleceu regras. E quando essas regras foram ultrapassadas, eles estabeleceram novas regras. Foi assim que Charles I foi destronado e depois decapitado em praça pública. porque há um limite para o rei. Agora, esse período de João tem uma coisa que é interessante, que é a instalação definitiva do feudalismo como um instrumento econômico, como um instrumento social e econômico, que consolida e que depois só vai mudar mais adiante com o mercantilismo. Já aí com o Henrique VIII, com a Elisabeth I, começam as colônias e assim por diante. Qual é a tua definição de feudalismo nesse sentido que você está falando? Bom, você tem um regime... No meu entendimento, as terras são todas do rei. As terras que não são da igreja são do rei. O rei divide para os seus cavaleiros e aqueles nobres... Os vassalos. Que o vão defender em casos de guerra, que passam por seus vassalos, que passam por seus servos e assim. Nós temos todo um processo de pirâmide, de sustentação econômica. E de poder. E de poder, óbvio. Esse vídeo aí que eu estou citando, que eu gostei demais, eu pretendo terminar ele. É assim, parece até aleatório o comportamento do rei que toma o poder. Ele tem rei bom, tem rei sacana, tem rei sádico, tem de tudo. É uma caixinha de surpresas. Tem rei que enlouquece e depois fica bem. É enlouquecedor, porque realmente parece totalmente aleatório. Só que uma das coisas que eu fico pensando é, mesmo os caras que eram bons, que queriam fazer um governo bom e fizeram coisas positivas de arrumar, tentar arrumar o reinado, esses caras não conseguiriam mudar o sistema. O sistema era muito maior do que eles. Mesmo que o cara quisesse, digamos, vamos mudar, a gente agora vai defender que todo mundo, todos os servos, aí vai ter propriedade privada. E assim, não vai mais ser sujeito. Não existe isso. Ele seria morto, decapitado no primeiro dia. E é muito engraçado de pensar, porque esses sistemas de poder, eles são consequência das relações humanas e dos valores que aquela sociedade detém naquela época. E são muito maiores do que o detentor do poder. Mesmo que ele tenha poder imperial, ele ainda assim é limitado pelas regras daquela sociedade, que são regras históricas, tradições e tal. Enfim, só queria dizer esse comentário. Não sei o que você acha, Ricardo. É que você sempre... O reino... Nenhuma estrutura de poder existe sozinha, sustentada no ar. Ela é sustentada por uma organização, por pessoas, e as pessoas têm os seus interesses. Então, sei lá, a Rainha Elizabeth tinha os seus assessores, a Rainha Vitória tinha os seus primeiros ministros, e aí você tinha Lord Salisbury, você tinha Disraeli, e cada um desses mudava o reino para um determinado... Vem cá, a Rainha Elizabeth teve 14 primeiros ministros. Os primeiros ministros levaram o Império Britânico para um lado ou para o outro, certo? A Rainha está lá. Óbvio que, quando a gente anda mais para trás na história, o rei tinha mais poder do que o rei de hoje. Hoje é uma monarquia constitucionalista, onde o rei tem... Segundo... Eu até escrevi um negócio aqui que eu copie e achei legal. O monarca está na posição de ser consultado e tem o direito de encorajar e o direito de alertar o governo. Isso aqui foi escrito em 1832. no desenvolvimento da Constituição, de um regimento. Aqui já está definido que o rei tem o seu limite. Óbvio que lá para trás, e eu ia falar aqui de Eduardo I, que é um grande rei. Só para a gente seguir na linha aqui, qual é a data? 1272 a 1307. Depois da Magna Carta. Depois da Magna Carta. Feita a Magna Carta, estabelece o feudalismo. Bom, tem vários reis antes dele. Plum! Chega Eduardo I. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com o Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Bom, Edward I é importante porque ele consolida, então, ele conquista a Escócia. E aí tem um momento interessante, importante na história, que ele captura a Pedra do Destino. A Pedra do Destino era uma pedra ao qual havia uma lenda que os anjos haviam abençoado essa pedra e que, então, todos os reis escoceses e que Gabriel havia dormido naquela pedra, que o anjo Gabriel havia dormido naquela pedra. Então, todos os reis escoceses eram coroados naquela pedra. Edward retira essa pedra e leva essa pedra para Londres. E essa pedra ficou, por 800 anos, foi devolvida em 1996. Valeu, hein? Agora. Ou seja, ela foi capturada e todos os reis, desde então, eram coroados naquela pedra. A cadeira essa, onde Ray Charles foi coroado, obviamente não é a mesma cadeira de 800 anos atrás, mas é uma cadeira. E sobrenessa cadeira estava a Pedra do Destino, que foi, então, devolvida aos escoceses. Mas eles levaram até Londres para fazer a coroação? Sim. Edward rouba essa pedra porque, na verdade, ele está roubando a alma da Escócia, que era um item muito importante para a magia escocesa. Pois é. Ele constrói todo um sistema de castelos e de defesa e, em 1290, ele expulsa os judeus da Grã-Bretanha. E tem um evento terrível, que é o Massacre da Torre de York, onde os judeus são forçados a se converter e não aceitando cometem o que se chama o Kidushashem. Ou seja, eles se matam. A mesma coisa que aconteceu em Massada. A mesma história de Massada. Então, e ele, em 1301, também se auto-intitula príncipe de Wales, príncipe de Gales, porque ele conquista Gales. E, a partir de então, todos os sucessores dos reis, antes de serem reis, são príncipes de Gales. Agora, o William é Prince of Wales. Assim como o Charles era o Prince of Wales antes de ser o rei Charles III. E aí, unifica a ilha. Então, é esse que unifica ele. Unifica naqueles termos, entende? Sempre é um lugar de disputas. Para quem lê Asterix, sempre tem uma aldeia com irredutíveis bretões. E aí, é nessa história do Edward que é o filme do Coração Valente? Ou não? Eu teria que ver. Tá, eu vou pesquisar. Porque aí é o Wallace, o William Wallace. Eu acho que pode ser por aí. Vou ter esse período aí. Pode ir abrangente. Ele teve um zilhão de Edwards na coroa inglesa. Então, vai saber qual dele. O Edward primeiro é o primeiro. Interessante-se que, entre 1348 e 1350, acontece a peste negra. A peste burbônica. Chega na Grã-Bretanha e se calcula que entre 30% a 50% da população morreu. Que loucura. E o que isso causa? Isso causa vacância nas terras. Então, quem sobrevive acaba ocupando as terras. Acaba, de uma certa forma, gerando, para quem sobreviveu, novas oportunidades. oportunidades. Óbvio que sobre uma terra devastada. Uma terra onde ele não... Onde eu posso até conquistar novas terras para plantar, para ser um dono de terra, porque morreu um monte de gente. Mas eu não tenho quem vem a trabalhar para mim e eu não tenho mercado para vender o que eu produzi nessa terra. Porque de um terço a metade da população deixou de existir. William Wallace falece em 1305. 1305. Aí nós estamos mais ou menos nessa época. O Edward falece em 1307. Ah, tá. Então, tá. E tu vê, a Inglaterra lá do Alfredo Grande foi feito isso para se defender dos invasores externos. Depois é utilizado esse aparelho gigantesco para oprimir os outros que queriam ficar independentes, né? É muito interessante ver isso como o mesmo mecanismo de defesa é utilizado para atacar e conquistar os outros, né? E com altas justificativas, né? Esses bárbaros, isso aqui, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Uma coisa importante depois de Edward, outros reis foram se sucedendo, mas aqui tem um problema, algo importante que acontece que entre 1337 a 1453 começa a Guerra dos Cem Anos, que é a guerra com a França. E aí é uma sucessão de vitórias, derrotas, até a paz final da trégua em 1444. E aqui a gente... Essa guerra ocorre em qual território? Ocorre na França. Na França. Na França. Essa guerra toda acontece na França. E a gente tem aqui vários momentos interessantes, como, por exemplo, Henrique V, com a famosa batalha de Angicort, onde é um dos contos mais interessantes, mais bonitos de Shakespeare, uma das histórias mais interessantes de Shakespeare, que tem um filme maravilhoso com Kenneth Branagh, que faz o papel do rei, onde ele consegue, com um exército dez vezes menor, vencer os franceses. Então, isso tudo vai somando nessa magia e na psique britânica, que vai depois, ao longo dos tempos, construindo a unidade nacional e os alicerces do império que vai surgir mais adiante. E, então, entre 1399 e 1485, depois de Ricardo II, começa a guerra dos 30 anos, porque há um problema aqui de sucessão, certo? Ricardo II não deixa sucessores e aí você tem, então, dois grupos, Lancaster e York, que começam os... The White Roses and the Red Roses, que começam a lutar entre si. Quem gosta de rugby, vê na camiseta do time de rugby britânico a rosa vermelha, porque, em suma, foram os Lancasters com a rosa vermelha que venceram essa batalha. E a gente, então, tem a paz mais adiante, quando Eduardo V, com 12 anos, assume, e depois vem Ricardo III, que é um rei que tenta se reestabelecer como um ser supremo acima do parlamento e é derrotado, então, em 1485 por Henry Tudor, que é Lancaster e que é, então, e aí depois, e que vira Henrique VII, e aí começa a dinastia dos Tudors. Mas, deixa eu voltar, o parlamento, ele é fundado quando exatamente? O parlamento em 1200, esqueci de dizer, o parlamento é formado em 1258, tá? Em consequência da Magna Carta, 40 no reinado de Henry III, sempre quando há problemas de definição entre limites, entre o rei e os cidadãos comuns. E o parlamento, ele é para a nobreza, basicamente, não tem mais ninguém fora. Para a nobreza, para a nobreza, basicamente, mas é um elemento de... Por quê? Porque você tem o feudalismo, certo? Então, tu tens o feudalismo, as terras são do rei, o rei determina os senhores feudais, os cavaleiros, os nobres, e os nobres começam os seus processos de divisão para os seus servos e para as guildas, que são os fornecedores de outras coisas que não... o que é produzido na terra, que você precisa ter, sei lá, instrumentos, armas, arados, baldes, pratos, etc. Pessoas que dominam a técnica formam guildas. Exatamente, que seria, vai, o processo pré-industrial, tá? Que é o processo dos conselhos que existem no Brasil até hoje, as guildas, as guildas de classe. Existe guildas até hoje no Brasil. Estamos aqui... Obrigados, cabeliões. Isso, isso. As guildas... Conselhos. Eles já abandonaram. Estamos aqui em 1400, tanto, quase 1500. Isso, isso. Esse monte de coisa aconteceu, o Brasil estava andando pelado nessa época ainda, que era... É muito... É muito... O parlamento é 1258. é assim, mas a gente deu uma voltada, mas até onde a gente foi, foi em 1400 e pouco ali, né? que você falou. Tem algo importante que acontece em 1400 e pouco ali, que é a ruptura com a Igreja Católica, né? Tem. Aí eu vou entrar aí justamente nisso. Henry Tudor derrota, então, Ricardo III, assume como Henrique VII e estabelece a nova dinastia de Tudors, que é o nome dele, tá? E nesse período, historicamente, começa a transformação do mundo medieval para o mundo moderno, para o mundo mercantilista, tá? Então, por quê? Porque as guildas crescem, a terra deixa de ter importância, né? As cruzadas não acontecem mais, a religião passa... Não passa a ter um segundo plano, mas ela passa a ter... Ou seja, quem gera riqueza começa a ter mais importância ou tanta importância quanto a Igreja. São fiéis, tudo aquela coisa assim, tá? Tanto que vai acontecer um momento de crise que é a Inquisição, tá? Nós estamos chegando lá, tá? E, mais importante, a descoberta das Américas, tá? Por Cristóvão Colombo para a Espanha, tá? Depois nós temos Portugal tomando conta do Brasil, vamos dizer que as navegações já começaram muito antes, né? E Portugal é um importante império e a Espanha começa a ser um importante império. Tu tem a Holanda, começam as... Ou seja, no momento que as dinastias se consolidam, que os reis se consolidam, ele consolida a nação, né? Porque se não tem mais disputa de quem é o rei, vamos agora trabalhar para fazer isso aqui melhor. Então, ele começa a consolidar a nação. Quando a nação se consolida, ela quer crescer, tá? E a possibilidade de crescimento naquela era era através das trocas e das marinhas que começam a crescer e que começam a explorar o mundo e descobrir novos lugares, né? Então, tu tem as navegações portuguesas que foram os primeiros, né? Se a gente olhar a escola de Sagres, que é de 1450, 1440, o Reifilipe, se não me engano, era como a NASA, entende? Assim, vamos lançar um foguete para a Lua para ver se a gente consegue chegar lá, vamos botar um barquinho e vamos dar a volta na África, os caras não sabiam onde a crise ia terminar. Tem só um parede sobre a economia, tem no livro do Otimista Racional, ele coloca sobre o grande entrave dessa época toda era que era uma economia de subsistência, né? Eles não tinham uma produtividade, eles não conseguiam produzir comida em excesso e acumular a ponto de a população conseguir quebrar uma certa barreira de tamanho, né? Sempre que ela crescia demais, porque tinha uma fartura e tal, tinham boas colheitas, ela crescia demais, consumia o que tinha, faltava comida, gente morria de fome, diminuía a população e assim ia indo, né? Não tinha ainda tido a descoberta acho que da batata e do cultivo da batata em massa, esse tipo de coisa, que foi o que permitiu elevar os estoques de comida e romper essa barreira econômica da subsistência. Batata é da América, né? A batata vem da América. Ah, eu não sabia. A batata vem da América. A batata, o tabaco vem da América. Então, o que a gente está falando? É a primeira onda de globalização. A primeira não. É uma das tantas, porque Marco Polo já tinha feito uma onda de globalização, os fenícios, os gregos, quer dizer, a pasta não é algo que os italianos inventaram, veio da China, entende? Recomeça mais uma onda, já que nós estamos num momento um pouco de, falando de tecnologia, porque aqui tem uma mudança de tecnologia. Sim, sim. O Elon Musk, numa entrevista que eu vi, há um tempo para trás, ele falou um negócio que eu achei muito interessante, entre tantas coisas, mas ele diz o seguinte, existem tecnologias que depois que a gente, que o homem criou, que a humanidade criou, e que quando ela deixa de usar, depois de um tempo, ela não consegue mais fazer. Por exemplo, aqueduto. Os romanos faziam um aqueduto que vinha das montanhas da Suíça até o norte da Itália, ou até Roma. Ah, é? Era da Suíça que vinha? Não, das montanhas, dos Alpes. Sim, dos Alpes. Tem uns Alpes italianos também. Mas essa água vinha do degelo das montanhas com uma inclinação de um grau e percorriam centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros até a cidade, e aí a água fluía dentro da cidade. Tecnologia do quê? Hoje a gente põe uma bomba hidráulica para... E quando não houver mais engenheiros hidráulicos para não ficar sem água, não tem que... Sabe? Ou seja, a tecnologia das pirâmides morreu com os egípcios. A gente não sabe mais fazer algo. Essa é discutível se foi feita por seres humanos. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do TAPA nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível .com.br Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Bom, Henrique Henrique VII termina com a Guerra dos Roses. Ah, importante, dentro de todo este período histórico dos Tudors, que vai de 1485 a 1603, nós temos as Descobertas Américas, nós temos, então, a Reforma Religiosa, que nós vamos entrar agora em Henrique VIII, e nós temos um florescimento da cultura gigante. Nós temos Sidney, nós temos Spencer, nós temos Shakespeare. Antes de Shakespeare, eu li uma vez um tempo atrás, antes de Shakespeare, o vocabulário inglês se resumia a 500, 600 palavras. Com Shakespeare, ele triplicou o número de palavras, ele criou palavras, ele criou expressões. Se a gente, eu costumo dizer assim, se tu lê tudo que Shakespeare escreveu, não precisa ler mais nada, tá? Porque ali estão os clássicos gregos, ali está toda, sabe? ali está a história clássica, né? E ali tem lições de futuro maravilhosas. Por exemplo, Rei Lear, tá? Rei Lear é uma história de sucessão, né? Quando o rei decide dividir o seu reino entre os três filhos, entre a filha e os dois filhos, e aí tem uma disputa, ninguém mais ajuda o rei, e aí a rainha tem que voltar para defender o pai dos dois filhos que se rebelaram e que... Cara, sucessão empresarial 101, né? A gente vê isso em empresa todo santo dia, quando o patriarca resolve botar os filhos para dentro da empresa e não dá certo. Exatamente. E tem uma outra coisa de tecnologia importantíssima dessa época que é Gutenberg, né? E tudo isso só foi possível por causa do livro em massa, né? Exatamente, exatamente. Bom, Henrique VIII, tá? Henrique VIII é um jovem muito alto, ele tinha acho que 1,80m, 1,90m de altura, atlético. Para a época era muito alto, né? Ele era muito alto, divertido, vistoso, era um cara assim, era o amigão, tá? E ele então assume com 17 anos, tá? E casa com Catarina de Aragão, com quem... que era viúva do seu irmão, porque era o seu irmão que assumia, o seu irmão morre e ele assume, tá? Ela é mais velha, tá? E ela com ele não teve filhos homens, tá? Uma coisa importante... Catarina de Aragão, Aragão é Espanha, né? Só para contextualizar. Exatamente. Uma coisa importante é o seguinte, foi até a rainha Elizabeth, quem assumia, quem assumiria o reino seria o filho homem, o primeiro filho homem. Se ele, se tivesse, por exemplo, seis irmãs e ele fosse o sétimo, ele assumiria e não o mais velho. Foi a rainha Elizabeth II que mudou isso, que disse que assume o filho mais velho, independente de gênero. Olha só que coisa legal. Tinha tido antes a Matilda, que tinha sido nomeada rainha pelo... ia ser rainha pelo pai que era rei, a contragosto do resto da nobreza e ela até morava na França e tal. É bem interessante a história, ela tá no vídeo esse, ela vem daí quando ele morre, o rei, ela vem depois, já assumiu, tipo, sobrinho, já tomou o poder e começa uma guerra fatricida enorme, que ficam se matando. Um tempão, o reino empobrece, porque ficam gastando tempo e energia com guerra. Ela é presa duas vezes e foge duas vezes da prisão, eventualmente desistindo de lutar pelo trono e deixando pro filho dela que faz um acordão com o tio. O tio passa pra ele o poder quando ela morrer, quando ele morrer, passa pro gênero pro filho. Mas tentaram até fazer antes, mas não deu certo porque o pessoal não queria. Sobre nomes que tinha era Temer. Era Temer. Ele, ele então, aí vem a história de, do, do Henry e as seis esposas, né? Com Caterina de Aragão, que era viva de ser irmão, ele não consegue ter filhos, então ele quer se separar dela, filhos, homens, então ela quer se separar, a igreja não permite e ele então rompe com a igreja, tá? O rompimento com a igreja por causa, por conta da, de não conseguir separar-se de Caterina de Aragão é um, uma gota d'água num processo maior, econômico, porque a igreja católica romana super influente era dona de grande parte das terras na ilha, certo? Então tem uma disputa econômica aqui e o rei quer ter dinheiro, ele quer ter, quer construir palácios e ele não tem, ele não tem acesso aos meios de produção, por assim dizer, porque são dominados pela igreja. Então, Catarina de Aragão, ao rompimento com a igreja católica, vem através dessa gota d'água que é a separação com a Catarina de Aragão, então ele vai resolver uma série de coisas. Assim como o Ollie Simpson, lá na frente, com o Eduardo VIII, é a gota d'água de um outro processo que nós vamos chegar lá, tá? Cenas dos próximos capítulos. Tá bom. Bom, ele casa então com Ana Bolena, tá? Que é a mãe da Elizabeth I, tá? E ela é acusada de adultério e tem a sua cabeça cortada. Casa com Jane Seymour, que ao dar à luz a um filho, né? A Edward, que seria o sucessor, então, né? Que foi sucessor. Morre ao dar à luz a Edward. Ele casa com Anna of Cliffs, só que é o seguinte, ele foi enganado, porque não tinha fotografia, né? Tinha aqueles quadrinhos pintados. e aí manda um quadro pintado da Anna de Cliffs, ele adora, acha ela linda. Quando ela chega fake news, não era nada, era Photoshop, tá? Não, mas Instagram é isso, Instagram é isso. fizeram um Photoshop lá da Anna de Cliffs, ele olha pra ela e diz, não, não, esse é o mesmo cara da de Aragão, é o mesmo? Sim, nós estamos falando de Henrique VIII. Ele teve total seis esposas, é isso? Seis esposas, seis esposas. Aí ele casa com Catherine Howard, que também é executada por adultério, tá? Meu Deus do céu. Mas que homem azarado. Que azar que ele fez. esse aí merecia. E no final, a corte é uma festa. E no final, ele casa com Catherine Park, que ele morre depois e ela sobrevive a ele. Como é que é o nome desse cara? Como é que é o nome que teve um monte de mulher aí? Henrique VIII, nós estamos falando de Henrique VIII. E ele tinha um nome assim, um adjetivo, porque geralmente o grande. O corno. O corno, exato. É, se você assiste na corte dele, ficava ótimo. Mas não sou eu que estou dizendo, são os caras que executaram. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Elas serem acusadas de adultério não significa que elas cometeram adultério. Exato. Ele é o rei e ele determina, certo? Ele não foi um ditador, tá? Ele governou sempre com a aprovação do parlamento, certo? E ele definiu as fronteiras hoje da Inglaterra com Gales, tá? E ele tornou, aí foi que ele tornou o inglês a língua oficial, tá? Ou seja, até então se falava inglês, mas ela passa a ser a língua oficial em detrimento do que se fala em Wales, que é uma língua incompreensível, tá? E sei lá, óbvio que os dialetos permanecem, mas isso aí. Ele, então, é o chefe supremo da igreja anglicana e ele, aí, faz uma coisa em 1536. Não acontece tudo de uma vez só, tá? Porque ele assume em 1509, então, vai a coisa acontecendo. em 1536, ele dissolve os monastérios católicos na ilha, tá? O que que significa? Que ele toma as terras pra ele, tá? As terras que, então, eram da igreja passam a ser terras dele. Eu vou dar um fast forward aqui, tá? porque a gente pode ficar seis horas aqui falando ou mais. Fazer vários episódios, uma sequência de episódios. Pouco depois da sequência, Elizabeth I, tá? Elizabeth I é uma rainha espetacular, tá? É a primeira mulher? Não, ela é filha de Henry VIII com uma mulher. Não, mas é a primeira da história mulher? Primeira rainha? Não, tiveram rainhas anteriores, tá? Mas a primeira enorme importância é a rainha Elizabeth I, tá? Ela define, então, o protestantismo como a religião oficial, tá? Ela nunca casou, tá? Ela teve vários mentores importantes como William Cecil e Robert Dudley, tá? Ela nunca casou, ela aparentemente teve uma vida muito casta, mas, tá? aí nós vamos entrar na fofoca e não é tanto. Eu curto essa fofoca aí, eu curto essa fofoca. E aí a América, né? Sir Walter Raleigh chega na América e designa a terra como Virgínia, a terra da rainha virgem, certo? Elizabeth I, tá? É ela que move os esforços pra colonização da América. Exatamente, começa-se, né? Isso é 1700, 1600, quanto que é? Não, isso aqui é 1558, a 1603, tá? Isso aqui ainda o império, o reino não tem tanto dinheiro pra começar a mandar as pessoas. Então, como o reino não tem, o que que ele faz? Ele permite que os privados façam, certo? Então, a colonização da América é feita por privados, que aí vai, tá aqui a autorização, toca a ficha, me paga um imposto, tá? Faltou uma capitania hereditária ali, né? pra um negócio. Teria sido um país melhor os Estados Unidos, olha. Teria sido muito melhor. Muito melhor. Gente, deu aos privados a iniciativa de ir lá e conquistar, vai lá e vai, tá? E começa. Bom, com a morte dela não há sucessão, porque ela não tem ordeiro, e aí, então, James I, tá? Filho da rainha Mary de Scott, que foi decapitada por ela, assume e tenta trazer o cristianismo de volta, mas ele, então, apazigua as várias religiões, tá? E ele escreve a Bíblia do rei James, tá? Que é uma Bíblia que consolida e que une, de certa forma, as várias versões. A Bíblia é muito importante, uma versão da Bíblia muito importante. É um período de paz onde ele começa, então, a construir justamente esta bandeira, porque o vermelho é da Inglaterra, o azul é da Escócia e o branco é de Wales. Então, ele começa, o vermelho também é de Wales, tá? E ele começa a construir essa razão, tá? Tem um evento muito importante aqui, que é o atentado ao parlamento britânico, tá? Que é a noite das tochas, né? Que Guy Fawkes tenta matar o rei e o parlamento, colocando dinamite debaixo do parlamento e essa trilha, isso aí é descoberto e ele é, então, esse grupo terrorista é eliminado pelo rei e o império e o reino é salvo. Pra quem não pegou a referência, o Guy Fawkes é aquela máscara do Anonymous, né? Que ficou muito famosa em várias manifestações, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, como um todo. E mais uma coisa da tecnologia avançando, né? Como é que é? Que não é um herói, equivale ao lenço quadriculado do Hamas, tá? Sim. E tem o negócio do avanço da tecnologia que a gente nem falou no meio do caminho porque teve várias tecnologias, né? A Inglaterra viveu todas as tecnologias do mundo, praticamente, mas que é a pólvora, né? A própria pólvora muda tudo no meio do caminho aí, né? Então, uma pessoa ter acesso à pólvora muda tudo, né? Exatamente. Bom, depois disso... O filme que popularizou a máscara... E romantiza. E romantiza. Eu gosto muito do filme e ele tem uma frase muito boa, né? Que o parlamento tem que ter medo do povo. Eu acho que isso tem muita verdade. A frase é Remember, remember the fifth of November. Que é quando ele botou as bombas, eu acho. Mas, o que eu ia perguntar é nessa etapa é Inglaterra só ou já é Reino Unido? Quando é que... E o que que é essa união? O termo Reino Unido vem depois, tá? É o reino da Inglaterra. Tá, beleza. É o reino da Inglaterra. Bom, muito importante. Em 1625, assume Charles I. Tímido, reservado, ele não era pra ser o rei, era o irmão, o irmão morre, e ele adorava o irmão, ele era... E ele, então, é obrigado a assumir. Ele governou aumentando impostos sem autorização do parlamento. Ok? Então, ele... E aí o parlamento passa uma petição de direito, tá? Que corta... Porque quem não pagava imposto, o Charles mandava decapitar. Prendia e decapitava. E essa petição de direito tirou esse direito do rei, ou seja, tu não vai ser morto se não pagar imposto. De alguma forma, tu vai ter que pagar. Também, impostos injustos. Começa toda essa discussão. Qual o tamanho do imposto? Se é justo, não é justo? Pra que que vai? O rei não pode pedir imposto sem autorização do parlamento, tá? Ele faz uma guerra contra a Espanha e ele... E ele volta... Tenta voltar ao catolicismo, tá? Ele persegue os puritanos, ele entra em disputas na Escócia, ele governa sem o parlamento, tá? Em janeiro de 1642, o erro fatal, ele... Ele... Ao não conseguir alguma... Ele... Ele governa sem o parlamento, porque o parlamento tinha que ser convocado pelo rei pra uma decisão. Eu preciso disso! Chama o parlamento. Ele passou quase 20 anos sem chamar o parlamento, aí ele chamou por uma coisinha que ele pegou, que ele precisava, pra ter mais dinheiro, dissolveu e depois chamou de novo. Só que daí o parlamento não aceitou mais ser dissolvido, tá? E ele, então, tenta prender cinco parlamentares da Casa dos Comuns e um da Casa dos Lordes. E aí, o parlamento não aceita e começa... E se estabelece uma guerra civil, que ele tenta, então, fugir pra Escócia, bom? Tô acelerando... Era careca esse rei, hein? Era calvo. Ou calvo. Eles usavam muita peruca, tá? Tem um negócio também no meio do caminho aí que o parlamento, ele é muito diferente do que a gente entende hoje como parlamento, né? Em determinado, tem o início lá e até não sei quando o parlamento se reunia só de vez em quando, né? Não é essa coisa permanente que nem é hoje, que eles estão todos os dias reunidos, né? Exato. É quase um clube de amigos, entende? É um club, sabe? Que se reúne de vez em quando. Não é esse inferno que a gente tem, que eles estão gerando lei todo dia, todo dia gerando lei, né? Começa a guerra civil, tá? Do rei verso o parlamento e o líder militar do parlamento é Oliver Cremwell, tá? O rei perde em janeiro de 1649, o rei é julgado por traição e ele tem a sua cabeça cortada em 30 de janeiro de 1649 em praça pública perto de onde é hoje Trafalgar Square, tá? Tanto que lá tá... Quando é nessa data algumas pessoas vão lá homenagear, levar flores em homenagem a Charles I. Não é um... É um rei... Mesmo que ele tenha sido decapitado, ele é um rei lembrado e ele é lembrado de forma importante porque ele lembra a todo mundo que o rei tem um papel e um limite, tá? Então, tem uma história fast forward até os dias de hoje. Toda a abertura da sessão do parlamento britânico é feita pelo rei, certo? O rei vai, ele se veste numa sala, todo aquele parlamento real, e ele tem um cajado que ele bate na porta do parlamento e pergunta se pode entrar. e o speaker of the house diz, sua majestade pode entrar. Só que o rei se veste numa antessala onde está de um lado um quadro com Charles I e do outro lado o machado que cortou a cabeça de Charles I. Meu Deus! Que legal! Lembrando, amigão, tu vai entrar, mas lembra lembra desses dois aqui, tá? Que loucura isso! Legal, o seu poder da tradição nesse sentido é muito legal, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso da cultura britânica que é os detalhes que te explicam a história que é gigante, certo? Como diz, Deus e diabo moram nos detalhes, certo? Então, por exemplo, quando Churchill vai assumir, o rei meio que não gostava do Churchill, meio que acelera o negócio, o rei George VI diz, tá, tá, tu sabe por que que eu te chamei aqui? E o Churchill diz, sua majestade não tenho a menor noção, porque a frase que o rei tem que dizer é, gostaria que você formasse um governo em minha, um governo em meu nome. Como ele não disse isso, o Churchill diz, não, não, tu vai dizer o que tu tem que dizer, faz o teu papel, não economiza, tá? Bom, Charles I cai, entra Oliver Cromwell, que tenta se estabelecer um regime parlamentarista e ele se dá conta que não é, Cromwell vira meio que ditadores, diz, bom, vamos terminar com isso aí, volta Charles II, o filho, casado com uma portuguesa, Catarina de Bragança. Então, nesse pequeno momento aí, a Inglaterra virou uma república, praticamente. Virou uma república. Durante poucos anos, pouquíssimos anos. Exato. Onze anos, para ser exato. Onze anos. Charles II volta. E isso, Estados Unidos, ainda era colônia. Aí eu queria dizer, começa a colonização, mas depois de Cromwell, com o Charles II, começa o investimento em colonizar, efetivamente, Estados Unidos, porque você tem agora guerras comerciais, ter uma guerra contra a Holanda, que depois foram ser aliados, mas começa a busca de colônias, começa um florescimento. Charles II foi maravilhoso em termos de florescimento das artes, da cultura, da arquitetura, da ciência. O rei cria, ele era um curioso, ele reunia cientistas para conversar no palácio e ele cria, então, a Royal Society. A gente tem também o grande incêndio de Londres, onde ele vai para a rua ajudar a combater o incêndio. E eles, então, conseguem salvar, por exemplo, a St. Paul's Cathedral. Ele cria a Royal Society, onde quem estava lá? Isaac Newton, Robert Boyle, o químico, o cara que começou a descobrir o cientista aqui, cara, desculpe, Richard Lauer, que começa a fazer transfusões de sangue, Edmund Halley, o astrônomo, Christopher Wren, o famoso arquiteto britânico, e eles estabelecem o Observatório de Greenwich. Então, é um período maravilhoso de florescimento cultural. Sucede ele, James II, que tenta reestabelecer o catolicismo. o parlamento diz não. E aí, nós temos um período que é a gloriosa Revolução, onde há uma revolução, de novo, entre protestantes e católicos pelo poder. E, depois de James II, nós temos William e Mary. William de Orange, que é holandês. E os holandeses salvam, vêm lutar na Inglaterra para manter a Inglaterra protestante. Certo? Então, aquilo que tinha sido uma guerra com os holandeses passam a ser aliados e os holandeses não assumem a Inglaterra, mas lutam para que a Inglaterra continue tendo reis protestantes. Aí, nós temos a Rainha Anne, certo? Que é um período... Ela é filha de James II. É um período muito interessante. Nós temos aqui a guerra contra a França. ela luta contra Luís XIV. E aí, nós temos uma pessoa muito importante na história britânica, que é John Churchill, o duque de Marlborough, que vem a ser tetra, tetra, tetra de Winston Churchill. E, aqui tem uma coisa interessante. Quando ele ganha a vitória de Blenheim, que é na Alemanha, a Rainha dá um dinheiro a ele para que ele construa o Palácio de Blenheim, para que ele rivalize com o Palácio de Versailles. Ele começa a construir o castelo e ele, obviamente, não tem todo o dinheiro e ele tem que depois buscar o dinheiro. E aqui tem uma diferença. Versailles é o dinheiro do rei, que é do povo, mantido pelo dinheiro do povo. Blenheim é um castelo que a Rainha deu o dinheiro, ele teve que botar do bolso para construir e ele tem que botar do bolso para manter. Então, aqui tem uma boa diferença de por que um é de uma forma e por que o outro é de outra forma. Origem do socialismo, capitalismo, quem sabe? Pode ser. O castelo de Blenheim, eu recomendo, fica em Oxfordshire, fica 45 minutos de Oxford. Quem um dia for à Inglaterra, vale a pena. Passei de um dia, vai lá, é maravilhoso. O Palácio é divino. Bom, eles conquistam Gibraltar, por isso, então, para ter o controle do Mediterrâneo. E a Rainha Anne gera o Act of Union, que é quando, então, a Escócia se une e aí nós temos o Reino Unido da Escócia. Mas ela conquista a Escócia ou é um acordão? Já era a parte, mas eles dizem assim, vamos parar de brigar e unificam o parlamento, vamos começar, vamos ganhar força, vamos lutar junto para conquistar colônias, vamos juntar esforços, vamos parar de brigar. E aí nós temos, em 1713, o Tratado de Utrecht, que faz a paz entre França e o Reino Unido, e aí, então, aumenta a área nas colônias da América. Então, aí nós temos quando se agrega a Lusiana, a terra de Louis, e onde o Canadá passa a ser do Reino Unido, passa a ser britânico. Isso aqui é ano, mais ou menos? Isso aqui, 1713. 1713. O que acontece? A Anne não tem sucessores, tá? E aí, então, vem aquilo que a gente falou no início, o príncipe eleitor George Louis, que é alemão, que é neto de Sofia de Hanover, mulher de, ou seja, neto de James I, e ele, então, assume como George I, o rei alemão, e começa a dinastia ranoveriana, que vai até 1917. E eu vou destacar aqui George III, que ficou 59 anos no poder, foi, então, o rei mais longevo da história naquele momento, tá? Ele era um rei patriota, tá? Ele desiste do seu passado alemão, tá? Ele constrói a Biblioteca Real com 65 mil volumes, hoje parte do Museu Britânico, tá? Ele termina a Guerra dos Sete Anos, uma outra guerra, ele segura o Canadá, tá? E aí nós temos a força da Revolução Industrial, tá? E a Revolução Agrícola é com uma... com um... industrial, por assim, o agricultor chamado Jethro Tull, por isso o nome da banda, tá? Jethro Tull é o cara que inventa o arado e as tecnologias da Revolução Agrícola. motorizado, no caso, inventa o motorizado. Exato, o maquinário para poder plantar, para poder produzir mais alimento, tá? Porque a gente tem, também tem Maltos aqui, tá? Mais adiante aqui, no meio do caminho, tá? O Jorge III, é no Jorge III que os Estados Unidos... Exato, vou chegar lá, tá? E o apelido, nesse momento, do Jorge, é Farmer Joe, tá? O rei, o rei... Bom, ele sofre de instabilidades mentais, ele chega a ser internado com camisa de força e tudo, tá? O rei? O rei, o rei Jorge, alguns diziam o rei louco, tem uns filmes maravilhosos sobre ele, e aí acontece a independência americana, em 1776, com a guerra até 1771. Vamos ver que é o seguinte, nesse período aqui dele, tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Irlandesa, tá? Onde ele, então, finalmente, o Reino Unido aceita que a Irlanda seja cristã, que adote o cristão. Guerras que vão continuar até... É agora. Vamos lembrar que a Margaret Thatcher sofreu um atentado à bomba justamente por causa dessa guerra religiosa, tá? Religiosa. Mas é um período muito importante, tá? A independência americana, óbvio, é um problema, mas, basicamente, se mantém as relações comerciais, que é o que havia, porque como a colonização americana foi feita de forma, grande parte, de forma privada, essa interferência dos britânicos foi compensada, que queriam mais impostos, foi compensada com o aumento do trading, tá? Com os britânicos. Bom, pim, pam, pum, vou dar um pulo aqui, e nós temos em 1837, a 1901, uma rainha vitória, tá? Onde aqui, neta de George III, ela casa com Albert Saxe-Coburg-Gotta, o Prince Albert, tá? Que é alemão, ao qual ela é absolutamente apaixonada, tiveram nove filhos, tá? E aqui é o período, o auge do Império Britânico, o império onde o sol nunca se põe. Ele vai do Canadá, pelo Caribe, ele desce o Rio Nilo, África do Sul, a Índia, Austrália, Nova Zelândia, com todas aquelas ilhas no meio do caminho, assim, por diante. Então, é o auge territorial e econômico, a maior marinha do mundo, e aqui tem isso, aquilo que eu tinha falado, né? Começa, o ato de 1832, impede o acesso do monarca à burocracia, certo? A burocracia estatal. Há uma total separação aqui de poderes. Vamos lembrar também que em 1833 é abolido a escravatura e os ingleses começam a lutar contra a escravidão, que lhes havia sido concedido o direito de exploração, tá? Ainda com a Rainha Elizabeth I. E esse é o século do padrão ouro, inclusive, né? Que é por causa do Império Inglês que o padrão ouro se alastra, eles levam a moeda deles para o mundo inteiro e ganham uma potência econômica enorme. É o século do liberalismo político, inclusive. Exatamente, agora a gente começa a ter Adam Smith, David Ricardo e assim por diante. E aí o taco de hockey do PIB per capita mundial, principalmente na Inglaterra, o primeiro a disparar, O Prince Albert morre em 1861 e ela fica até a sua morte em 1901 de luto e ela se afasta da vista do reino, tá? Então ela tem uma vida muito reclusa, ela nunca, ela ficou 40 anos em luto, tá? Ela vê, então, a democracia, a monarquia constitucional evoluir e ela tem... Gente, a primeira imagem da Rainha Vitória é um quadro pintado, depois ela tem fotografia, nós estamos começando a ver carros, aviões, sabe? Uma evolução industrial impressionante. E as fotografias dela é tudo de preto mesmo, né? Ela é sempre de preto, sempre de preto, tá? O sucessor dela, Eduardo VII, ótimo, tá? Ela tinha muitas reservas com relação a ele. Ele era um playboy, ele era casado, mas era um playboy, tinha mil amantes, era um bom vivã, gordo, gostava de comer, festa, aquela coisa, tá? E ela, quando morre, ela tem muitas dúvidas de que ele seria um péssimo rei e, ao contrário, ele acaba sendo um grande rei, tá? Ele assume com 59 anos, tá? Contando que a expectativa de vida lá atrás era, né? Sim. Muito pequena, tá? Muito popular e ele abre a monarquia porque, como ficou 40 anos a rainha meio escondida, ele vai pra rua, ele anda a cavalo, ele condecora as pessoas, ele vira popular, tá? Ele se deixa fotografar e ele teve várias amantes entre as várias amantes, Jenny Jerome, a mãe de Winston Churchill. E aqui tem uma fofoca, eu sei que todo mundo gosta de fofoca, ele tinha uma amante que era a senhora George Cappell, tá? Que teve uma filha, com a qual ele teve uma filha, que ele chamava de Princesa Sônia. Princesa bastarda, né? Sim. A Princesa Sônia era a avó de Camilla Parker Bowles. Que é a... A atual rainha. A atual rainha, que era amante do Charles. Imagina, uma vida, uma família a referência da família de amantes. O sangue não é só real, acho que o sangue em toda a família. Tem o sangue paralelo, o sangue do mercado negro. Bom, aí a gente tá em mil oitocentos e tanto, início de mil novecentos? de mil novecentos e um, mil novecentos e um, mil novecentos e dez. Tem um motivo do cara ser playboy, desculpa te interromper. Tem um salto econômico no mundo, o cara na posição mais poderosa do mundo, o mundo bombando, a mãe dele reclusa, o mundo agora já tá começando a aparecer vídeo, cinema, já tá começando a fotografia. Pô, é o momento de tu piruá, né? É o momento de tu ser um pavão ali, né? Eu quero aparecer. Tem uma coisa interessante, o Palácio de Buckingham, ele era de tijolos vermelhos. Velho, acabado, e a família real não morava lá, tá? Morava em Sandringham, morava em outros lugares, tá? Então ele reforma o Palácio de Buckingham e coloca aquele mármore branco que a gente vê hoje, certo? Se tu olhar o Palácio de Buckingham por dentro, ele é de tijolo vermelho. Por fora ele revestiu de mármore branco e ele construiu naquela praça o monumento à Rainha Vitória, certo? Que tá ali, bonito, que todo mundo para ali pra... pra tirar foto, pra ficar olhando o Palácio, ele faz aquilo. Ou seja, ele dá um up no reino, tá? Um cara absolutamente contra o racismo e contra o antissemitismo, tá? Tanto que quem administra as finanças dele é Sir Ernest Castle e o Nathaniel Rothschild. E ele... Pela administração deles, ele consegue, bom, gerar as fortunas. Ele morre, tá? assume George V, filho dele, casado com Marie Von Teck, uma alemã, tá? E ele é... Ele vai de 1910 a 1936. Ele é um cara muito tímido, muito... O passatempo dele era colecionar selo, tá? Mas ele entende que a monarquia tem que ser visível, que as pessoas tem que ver o rei e a rainha. Então, ele vai uma série de comemorações, ele cria uma série de ordens pra poder dar às pessoas várias ordens. Não necessariamente a pessoa que agora vai receber uma ordem do rei tem que ser rica, tem que ser... Podem ser pessoas comuns, tá? Esse é o gago do discurso do rei, né? Não, não, não. Não? Esse é o... É o filho dele. É o filho dele. Segundo filho dele, tá? Ah, tá. Mas, peraí, mas deixa eu perguntar, a gente já... A gente não chegou nos primeiros ministros ainda. Não, primeiros ministros tem desde a Rainha Vitória pra trás. Ah, entendi. Através da... Quando surge o ato da democracia... Da monarquia constitucionalista, já começam, então, a surgir os primeiros ministros, tá? Entendi. Ah, é importante dizer isso, bem lembrado, tá? Nós temos em... Antes da Rainha Vitória, tá? Em 1835, a reforma do sistema eleitoral, tá? Que limpa um monte de distritos fantasmas, tá? Que tinham seus donos ou poucos eleitores e cria distritos onde hoje a população estava e onde tinha empresários, onde tinha a burguesia, assim, gente. Por exemplo, não havia o distrito de Manchester nem de Birmingham, que eram cidades industriais e tal. Então, em 1835, tu tem uma reforma do sistema eleitoral e aí tu começa a ter os processos de primeiro-ministro, bem lembrado, tá? É que é tanta coisa que... George V, tá? Ele, então, começa e aí a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que é uma carneficina. E ele é... Ele, o Kaiser Wilhelm e o Czar Nicolau II, ambos são... Eles são primos, netos da Rainha Vitória. E se tu olhar uma foto no YouTube, qualquer coisa. Eles são iguais. Iguais, tá? E começa a Primeira Guerra Mundial e a família, tá? Se chama... A dinastia se chama Saxe-Coburg-Gotha. Tá? É o nome alemão. Nós estamos em guerra com a Alemanha? Então, em 1917, esse cara, John LaSalle, que é o secretário direto do rei, cria o nome Dinastia de Windsor, no castelo de Windsor. Certo? E aí começa, então, a Dinastia Windsor, que é a que temos até hoje, tá? Muda o nome alemão, tá? Porque não dá pra ter o nome alemão e nós fazendo guerra contra a Alemanha, né? Tá? E aí, uma coisa muito importante, quando acontece a Revolução Comunista, a Revolução de 1917, Nicolás II é deposto e ele pede asilo, tá? Vamos lembrar que o movimento comunista começa antes com o movimento anarquista, com a pressão por melhores salários, proteção social, tudo isso que a gente... Que o mundo está em ebulição, a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, o mundo está em polvorosa, tá? E aí o Nicolas pede asilo no Reino Unido e o rei George não dá porque a conta dele é o seguinte, se eu trouxer a família real russa pra cá, eu trago o problema de luta de classes e da disputa entre o capitalismo, eu trago o comunismo como um assunto dentro do Reino Unido. e ele nega o exílio e depois a gente sabe o destino que o Czar Nicolau e a sua família teve, foram todos assassinados. Porém, o rei George nunca se arrependeu da decisão, tu vê, ele teve que decidir entre o seu primo, a família do seu primo e o seu reino, ele decidiu o seu reino. Então, às vezes, quando as pessoas falam a Rainha Elizabeth é muito dura, quando eles vêm The Crown, não sei o quê, ela não vive a vida dela. É uma posição muito complicada, entende? Antes, o rei fazia o que queria. Antes, o Henrique VIII mandava cortar a cabeça da esposa. Hoje, de certa forma, tu tem que tomar... A Rainha Elizabeth colocou o Prince Andrew na geladeira depois do que aconteceu lá. Por isso que ele foi pego na Ilha de Epstein. Na Ilha do Epstein. Ou seja, de certa forma, é cortar a cabeça. certo? Esse pessoal não tem liberdade, porque tu nasce dentro de um sistema que tu tem uma presunção que tu vai fazer aquilo. Em compensação, o neto dela, o mais novo, se casou com aquela mulher. Americana. É a americana? Perdeu o título. Eles perderam o título. Eles tiraram o título. Perderam todos os títulos. E a Rainha Elizabeth mandou a conta para ele da reforma que ele fez no Palácio. E tem mais coisa do Nicolau também. Porque o Nicolau do o czar da Rússia, o último czar da Rússia. Último não, porque o Putin é no czar hoje. Mas o último da ginástica. O cara ele vivia num tempo muito afastado. Porque a Inglaterra já tinha acabado com o feudalismo. A gente nem falou, mas em algum momento acaba o feudalismo. Lá tinha o feudalismo ainda. O negócio era muito... Trazer esse rolo para dentro da Inglaterra ia ser um bairro de um rolo. Exatamente. Bom, ele então deixa como... Ah, os filhos dele, ele teve seis filhos. E os filhos de quem é esse? George V. Sendo que o primeiro filho é então Albert que venha... Desculpe, Edward que venha ser então Edward VIII que assume por um ano em 1936. Vamos falar dele. Tem um documentário, tem alguns documentários e um deles no YouTube chamado Edward the Traitor King, o rei traidor. Edward era um bom vivã, também um playboy, levou os dois irmãos... O irmão, logo depois dele, era o George, que foi ser rei, que era muito tímido, que era na dele, casado com a Mary. Só que levou os outros dois para a balada. Tanto que os dois irmãos dele, menores, o Henry e o George, eram viciados em heroína em um determinado momento, porque era a droga da moda. Então, era uma coisa barra pesada. E o Edward começa a desenvolver uma consciência política. Eu não diria uma consciência... Talvez uma consciência social, mas uma consciência política. E ele começa a interferir na política, começa a fazer declarações políticas. Ele, num determinado momento, começa a dizer... Isso aqui é 1936, então nós estamos movendo desde o fascismo de 1922 com Mussolini. e ele está vendo o sistema político ditatorial fascista, depois nazista, produzindo maravilhas econômicas. E ele, num determinado momento, diz que seria interessante que o Reino Unido tivesse uma ditadura para melhorar os problemas econômicos. E ele começa a se aproximar da ideologia nazista. E o Wally Simpson, ela... havia suspeita, e talvez... e também a certeza de que ela era uma espiã. A namorada dele. A namorada amante. Primeiro, ela é divorciada duas vezes. Ela não tem... Ela é uma americana, divorciada duas vezes. Ele, como chefe da igreja anglicânica, não pode casar com uma mulher... Ele pode casar com uma mulher divorciada desde que o marido tenha morrido. Charles só teve a autorização da rainha para casar com a Camila Parker Bowles depois que a Diana morreu. Ele não poderia ter casado com ela. Então... Providencial essa morte, hein? Providencial, uma morte que veio assim, que resolveu os problemas. Não, não, não. Vamos lembrar que ela foi imprensa, né? Foi imprensa. Na perseguição implacável que faziam aquela coitada daquela mulher, né? Então, onde é que eu parei? Ele começa a se aproximar das ideologias nazistas e assim por diante. Quando o rei morre, ele automaticamente assume, tá? E ele assume e o rei recebe aquela caixa vermelha com os documentos, documentos secretos, documentos de governo e assim por diante. E, num determinado momento, vazou para os alemães Ribbentrop era o embaixador alemão em Londres, tá? E saem em jornais alemães um documento de que estava na caixa vermelha. E Baldwin, que era o primeiro-ministro, começa a a a desconfiar. Aí eles criam um documento falso que é colocado dentro da caixa e esse documento falso vaza. Aí eles têm a certeza de que o rei estava passando... O rei não. O rei parava para ler aquilo com a Wally Simpson do lado. E a Wally Simpson tinha um caso com o Ribbentrop. A suspeita, mas ela fazia vazar os documentos. E o George não escondia. O Ribbentrop é o Ribbentrop Molotov lá do... que veio a ser depois chanceler das relações exteriores da Alemanha nazista. Esse é o tamanho do Ribbentrop. E eles então começam a limitar o volume de informações que eles vão mandando para o rei. E aí o rei resolve botar a relação dele com a Wally Simpson num modelo turbo. E ele não pode. E Baldwin, primeiro-ministro, disse que não. Ou você não tem mais ela ou você abdica. E aí ele faz aquele discurso que ele não poderia viver sem without the love of my life. Sabe? Então cria essa áurea de que ai, ele era, ele tinha, depois, quando ele abdica e George VII assume, Bertie, assume, nós vamos chegar nele, ele vai para a França, tá? E ele começa a viajar à Europa e ele faz uma viagem para a Alemanha e ele é recebido por Goebbels, por Bor, por toda a Toró e por Hitler. O príncipe, então, ele volta a ser o príncipe Wiers, ele vai ao Ninho das Águias, a casa de Hitler nas montanhas na Áustria, tá? Ele se encontra e ele lida com Hitler. E havia uma suspeita, né, de que se a Alemanha vencesse o Reino Unido, ele voltaria como rei, ele seria o rei tutelado por Adolf Hitler, tá? Não, coisa terrível, ele não é esse ai, que amorzinho, não, ele tinha planos políticos e ele queria ser um rei político fora do que a monarquia constitucional previa e que tinha como limite e Baldwin vê nisso, vê que isso está acontecendo e o parlamento age nesse sentido. Estranhamente, Churchill era contra a abdicação de Edward, foi um dos erros de Churchill ao longo da sua vida política. George VI assume, ele é tímido, ele tem problema de fala, ele realmente passa por todo aquele problema, ele supera, ele passa, e ele vem a ser um grande rei, um rei excelente, ele durante a segunda guerra mundial, o parlamento sugere que ele e a família real mudem-se para o Canadá para que ele não sofra e ele diz de forma alguma eu deixarei de morar em Londres. Esse é o do filme O Discurso do Rei. Exatamente. E o George VI continua morando em Londres, no Palácio de Bahrena, que eventualmente foi bombardeado em duas ocasiões. Teve uma ala destruída. E aí ele ia visitar as áreas destruídas, ele e a rainha, com o Churchill, às vezes, e as pessoas conversavam e a rainha dizia, olha, eu te entendo, a minha casa também foi bombardeada, eu sei o que você está vivendo, sabe? É o Palácio de Buckingham, né? Ela tinha mais quatro. Mas, gente, ela é a rainha, entende? Ela é a rainha e ela está no meio dos escombros conversando com as pessoas, visitando as pessoas. Ela não abandonou o seu povo durante a guerra. E jogando com a mídia, sabendo utilizar a mídia, para a mídia ver eles no meio dos escombros, tirar foto deles. Fruto de Eduardo VII, que entendeu isso depois da rainha Vitória. E aí a gente vem, então, em 1952, ele morre e assume, então, a rainha Elizabeth II, que tem o mais longevo reino da história, ficou 70 anos no poder, e que foi uma rainha que teve que aprender muita coisa. Ela entrou com 25 anos e o seu primeiro primeiro-ministro foi o Winston Churchill, que já era um mentor. Quando George VI assume, está na cara que quem vai assumir é essa menininha aqui. E Churchill, então, passa, de certa forma, George VI não gostava muito de Churchill no início, depois passa a ser grandes amigos. E ele, assim como o professor de língua do filme, é que ele passa a ser grandes amigos do rei, convivem até o fim da vida. Então, Churchill passa a ser, de certa forma, um mentor da rainha Elizabeth, que tem uma longa vida e que é isso que a gente estava conversando. É um papel duríssimo, porque você é uma pessoa, mas você é um reino. Certo? E as decisões que você tem que tomar, às vezes, sobre a tua família, você vai colocar a tua família num segundo plano com relação ao império, ao reino que você governa. É muito difícil. Então, hoje, eles têm muito pouco poder. Eles têm, de fato, um poder representativo, mas eles não têm mais nenhum poder de fato. como está dito ali, ela tem o poder de alertar, né? Ela tem o direito de alertar e ela tem o direito de saber do que tudo que está acontecendo, tá? Pode dissolver o parlamento? O rei Charles pode dissolver o parlamento? Pode. Pode dissolver o parlamento se há alguma... por exemplo, se tem uma crise, o Boris Johnson pediu a ela que dissolvesse o parlamento, tá? Durante aquela confusão ali do Brexit, tá? E ela dissolveu? Foi um período breve, né? Pra haver um rearranjo dos partidos pra poder seguir o governo. É muito interessante a divisão que eles fazem de ter o poder representativo realmente não ser o do poder executivo, né? Quer ou não, no regime presidencialista acontece a confusão dos dois. E daí quando tu tem períodos de turbulência, tu não tem alguém que está teoricamente afastado dos custos e dos ônus de ser governo, né? De ser representante daquele governo partido político. É interessante. Mas também a Alemanha tinha presidente que nomeou Hitler, né? Então que era um... Ele não era nobre, mas ele tinha essa figura representativa também. Ele era o Marshall Hindenburg. que estava já bastante velho, bem... Ah, mas... Nesses sistemas, não é? Tu tem que ter uma última instância. Uma instância que esteja afastada. Não é afastada da realidade, mas afastada do problema da realidade, né? Tanto que, por exemplo, aí tem cenas de... A rainha era muito divertida. Depois da sua idade adulta e terceira idade, ela era uma pessoa muito divertida, né? Tem muitos vídeos dela. Ela fazia muita onda, né? Tem uma cena que o Prince Philip, né? O marido se veste de soldado e ela está revisando as tropas e ele está no meio vestido de soldado, né? E ela olha e diz assim, soldado está meio velho para estar nesse regimento, sabe? Então, assim, ficava tirando onda, assim, um com o outro, né? Tu já viu The Crown? Muita gente recomenda. Tu recomenda? Eu recomendo. Eu recomendo The Crown. Ela... Eu recomendo fazer o seguinte. Assiste um capítulo do The Crown e aí entra no YouTube e entra no mesmo período histórico que aquele capítulo aconteceu, tá? É incrível a similaridade de uma... a posse do Charles como Prince of Wales, tá? No palácio em Cardiff, tá? Até a cor, a cor das pessoas sentadas, o chapéu da mulher que estava na terceira fila atrás da rainha é exatamente igual, tá? Assim, umas coisas assim, me impressionando. A veracidade, tem algumas coisas que daí a gente entra, por exemplo, a Margaret Thatcher do The Crown é uma pessoa meio histriônica e meio, sei lá, meio sem sentido, né? Embora a Margaret Thatcher que a gente gosta também era uma pessoa dificilíssima, né? Num determinado momento o partido encheu o saco e... Enchocou ela. e trouxe o John Major, tá? Era uma pessoa difícil, cabeçuda. Então, isso está um pouco... Mas o The Crown é muito bem, muito bem feito, muito bem elaborado, tá? Traz os fatos históricos, tá? É uma... Uma representação. A gente não sabe se aqueles diálogos estão lá. Mas é... É... Diálogos internos deles, a gente sabe o fato. Mas é muito... É muito legal. É dar um bom overview da... Da realeza. Eu curti demais. Eu tô... Eu ainda não tô no fim. Eu tô até a década de 60, mais ou menos, ali. Aquela parte onde eles... Tem aquele episódio com o Kennedy que é bastante interessante, assim. Tem várias coisas bem legais que conectam com vários pontos da história. Mas... Daí, ok, falece a rainha, né? Só pra contextualizar o momento histórico que a gente está, 2024. Falece a rainha agora a fim de 2022 ou 2023, por aí, né? 22. 22, ela falece. Daí, assume o Charles e daí agora tá... Parece que tá surgindo outro imbróglio, porque não para de ter imbróglio, né? A história sempre vai, né? É. Tem esse imbróglio... Ele tá... Ele tá mal? Ele... A gente sabe alguma coisa disso? Ele sumiu da mídia, tá? Ele tá fazendo quimioterapia e a gente sabe os efeitos da quimioterapia. Eles são pesados, tá? Tem pessoas que reagem melhor, outras que não reagem tão bem. E ele, então, tá tratando esse câncer, tá? Assim... Saiu uma notícia que ele tá negando o tratamento. Será que é verdade isso? Não sei. Não sei. Eu acho que agora é uma... O que eu queria dizer é o seguinte... Muita gente sempre falou mal do Charles. Ah, do que ele traga a Diana. Entende? O Charles... É um... É talvez o... O príncipe mais idoso que assume como rei. Ele tem 77 anos, tá? Ele foi preparado a vida inteira pra isso. E ele tem sido realmente um bom rei. Ele... Ele criou, ao longo de todos esses anos, uma centena de charities, né? De organizações não governamentais, mas com um sentido, entende? de educação, de... Ele começou a falar em ecologia e agricultura orgânica nos anos 60, nos anos 70, certo? Mas não de um ponto de vista radical, tá? Desses... Eu não chamo de acochatos, eu chamo de pessoas biodesagradáveis, tá? Não dessa coisa... Ah, tem que... Não. De um ponto de vista como alternativa, entende? É bom pra ti, é bom pra tua saúde, sabe? Desse ponto de vista. Não do ponto de vista de impor uma regulamentação, porque ele é um príncipe, ele é um rei, ele não tem esse direito, ele não é político, mas no sentido de que, olha, isso aqui é prático. Um dos defensores de ecologia, o WWF, ele foi um dos grandes embaixadores, ele também trabalhou muito no sentido de manter a arquitetura histórica inglesa, ou seja, de manter o patrimônio histórico inglês, que não botassem abaixo prédios históricos, mas que houvesse uma legislação que permitisse a renovação desse patrimônio histórico, né? Aqui, tu não pode fazer nada, tu tem que, sabe? Tem que esperar cair de podre, né? E ele entendeu isso, que o velho precisa renascer com novas tecnologias. Ele não é muito inteligente, ele vinha sendo um excelente rei, tá? E agora, ele foi acometido, tá lutando contra o câncer, então, ninguém sabe. O próximo rei, né? O William, também, extremamente preparado, mas também tá lidando agora com o câncer da sua mulher, né? Então, algumas... Aí é o seguinte, ele é um homem de um reino, mas ele também tem a sua vida pública, ele também é um ser humano como qualquer um de nós, né? Então, é uma situação humana e, ao mesmo tempo, interessante do ponto de vista histórico, né? Porque eles fazem a história. E nós vivemos num mundo que nós lutamos pela liberdade, né? pelo liberalismo que foi escrito, né? Que foi... Não foi inventado, mas foi compilado pelos britânicos, né? Lá atrás. Nós gostamos da separação de poderes. Os caras passaram reis e reis lutando pra estabelecer os limites onde... Os limites entre o poder e o ser humano, ou seja, manter a liberdade. nós temos uma representação, nós temos símbolos que são importantes pras pessoas. Os símbolos são importantes pras pessoas, né? Cada um de nós tem um muleto, tem um... Tem alguma coisa que se apega, né? Os símbolos são importantes. As relações... São representativos, né? São representativos. E eu acho que isso tudo que os... que os vários reis ingleses, escoceses, galeses, britânicos, reis e rainhas, né? Foram construindo e deixando até hoje são os pilares da civilização ocidental, né? Eles mantiveram vivas as lições clássicas, eles mantiveram viva a história da liberdade e nós estamos... Esse é o nosso alicerce, na minha opinião, óbvio. O liberalismo britânico é certamente o melhor dos liberalismos do que o francês, por exemplo, da idade 10 a 0. Mas, para compensar essa tua louvação aí da monarquia, eu vou fazer a primeira pergunta de patrão do Friam Capstan e eu quero... Vamos ver a tua opinião aí. Fez uma pergunta extensa. Ricardo, me parece falacioso dizer que a monarquia constitucional britânica fez a paz por prosperar. quando guerras internas pelo trono e a sede expansionista marcaram todo o período. Os britânicos modernos criaram Proto-Napoleu em Cromwell, causaram conflitos como Secessão Americana, mantiveram conflitos com outros reinos, França e Espanha, por mero ufanismo, marcaram a Inglaterra como literal bully no século 18, a ponto do resto da Europa fazer uma aliança naval para se proteger deles, escravizaram irlandeses negros e ainda culminaram na sangrenta e inútil Primeira Guerra Mundial e o fim do padrão ouro. Culpa especial da absolutamente dúbia figura do Churchill, que é respeitado como um conservador, apesar de ter basicamente acabado com o próspero século 19. Como você enxerga o período? Barbaridade! Que pergunta, hein? Vou marcar outro programa para responder essa pergunta. Vou pegar... Mas então foca no central. tem algumas falácias, tem bastante coisa que eu não concordo. Eu vou pegar uma. Os ingleses começaram a Primeira Guerra Mundial, longe disso. Muito longe disso. Eles foram os últimos a entrar na Primeira Guerra Mundial e a contra agosto. A Primeira Guerra Mundial começa com o atentado em Sarajevo, com as disputas que arreu entre a Sérvia e o Império Astro-Húngaro e as várias alianças que amarravam um ao outro. Então tem um documentário muito interessante também no YouTube sobre isso aí. Mas a Inglaterra foi a última a entrar na guerra, foi a última a declarar a guerra, o Reino Unido foi a última a declarar a guerra na Primeira Guerra Mundial. Sobre a escravidão, sim, eles escravizaram, era o comércio que... Não dá para fazer esse tipo de perguntas sem entender o contexto. Tu tem que ter um contexto. Tinha um contexto, as colônias iam ser desenvolvidas, tinha uma atividade econômica, e haviam as licenças para fazer o tráfico escravagista, que eram espanhóis, que os ingleses conquistaram alguns desses direitos para poder levar escravos para América do Norte. vamos lembrar que quem vendia os escravos eram as tribos africanas e os muçulmanos. As redes de conquistas, captura de escravos eram basicamente na mão na África das outras tribos, que uma conquistava a outra. Até hoje estão em banhos de sangue. Olha o que está acontecendo na Nigéria, por motivo religioso. E os muçulmanos, que eram os grandes escravagistas, num período muito maior do que o período britânico. E os britanos foram os primeiros a abolir a escravatura em 1833. O Brasil só aboliu em 1888, 55 anos depois. E foram os ingleses que lutaram para acabar com o tráfico de escravos, que literalmente policiavam o Atlântico para impedir. Fizeram guerras para isso. Então, essa pergunta está um pouco... Sim, ela está bem enviesada, mas... Desculpe. Não, justo, justo. O termo para inglês ver é dessa época, da lei que fizeram só para agradar os ingleses. Os ingleses eram contra a escravidão. Uma outra pergunta do padrão, o Tiago Pedreiro pergunta, Ricardo, a Revolução inglesa não é muito romantizada no Brasil? Também houve um grande derramamento de sangue, mas vejo muitos repetirem slogans olavistas que a comparam com a Revolução francesa, numa postura maniqueísta e simplista. Qual Revolução inglesa foram tantas? Tu teve a guerra... Não sei qual... Revolução gloriosa, tu teve a guerra dos 30 anos, tu teve os Lancaster contra os Yorks, é uma história... Será que não é gloriosa? É uma história de guerras, mas se for a gloriosa, no sentido de que sim, ela terminou o momento mercantilista e nós temos a origem de um novo sistema econômico que veio a ser depois do capitalismo. Nós temos uma mudança de eixo político que permitiu um novo desenvolvimento econômico, que de certa forma é onde a gente está ainda hoje. Eu tenho um monte de perguntas para ti, mas não dá para a gente fazer um episódio muito longo aqui, dá para a gente marcar um outro... O próprio Ray Charles aí sobre o ambientalismo do Ray Charles, eu teria um monte de coisa para falar sobre isso, mas eu não tenho mais tempo para fazer perguntas aqui, Fux, não sei se eu... Não, eu acho que foi uma história de mil e... 200 anos, quase 300 anos. Em uma hora e pouco, então parabéns, Ricardo, muito legal, eu acho fascinante esse período, enfim, monárquico inteiro. Vai ter uma... Notas de episódios bem ricas, com várias as referências citadas, séries e livros indicados. Isso eu te pedi. Dica de livro, então, Ricardo, considerações finais, e dá o teu arroba aí para onde o pessoal que quiser conhecer mais pode te seguir. Eu vou te mandar depois uma série de dicas de vídeos no YouTube do que a gente falou. Olha, literatura sobre toda o reino, toda a história, é um... Não tem um livro só, a gente tem que ver vários, porque cada um deles tem uma história riquíssima. Além do mais, tu tem um império britânico, tu tem livros sobre o império britânico que fazem com que... que acabam licitando os reis, porque as coisas também não acontecem sem os reis, né? Eu baseei muito do que a gente está falando nesse pequeno livrinho aqui, tá? Ele é pequenininho, mas ele é denso, maravilhoso. Chama Kings and Queens, the Guide, tá? Parece pequenininho, mas olha, tem... tem história aqui. E, obviamente, a partir de cada um desses, eu fui começar vendo referências em outros livros em YouTube. No próprio livro do Churchill, da história dos povos da língua inglesa, tem muito disso, tá? Da construção, porque ele parte do princípio que o mundo fala inglês porque o imprédito britânico venceu, certo? E é. A gente fala inglês, tá? E a gente, a nossa cultura é britânica. Mesmo a cultura francesa, ela é mergulhada em princípios também britânicos, né? Então, eu vou te dar uma... Vou te passar uma relação pra tu colar aí. E filme, série, como eu acho The Crown uma série muito legal, tá? E tem um filme da Rainha Anne também, maravilhoso. Ou seja, tem coisa pra ver. Eu vou ter que te escrever isso, adiantado da hora, eu vou te fazer uma relação grande de coisas. Boa. A turma do Tapa vai... Isso aí, tem bastante conteúdo. Bom material, bom material. E o arroba, Ricardo? Seguir a sociedade do Winston Churchill? Ah, sim, sempre o maior prazer, Churchill.society Brasil, é o Instagram da Churchill Society. A gente, toda semana, produz algum tipo de conteúdo, tá? agora, essa semana, nós estávamos falando do título de cidadão americano que o Churchill recebeu do Kennedy, quando o Kennedy diz Churchill reuniu a língua inglesa e foi à guerra. Né? E foi isso. Então, eu acho que é um... Seria um prazer ter vocês lá na Churchill Society e também no winstonchurchill.org.br, pode se associar lá, recebe nossos e-mails e o nosso evento. Esse ano é o 150 anos de nascimento, vamos comemorar os 150 anos de nascimento do Churchill em 30 de novembro. Então, vai ter um evento aqui em Porto Alegre, até lá, nós vamos falar bastante disso aí, com a presença da embaixadora britânica aqui em Porto Alegre e nós vamos ter uma rua, Winston Churchill, vamos abrir uma rua Winston Churchill em Porto Alegre, né? Mas tem que estar escrito abrasileirado com U, acento no I. Se vira, aprende! Show de bola, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença, pela aula. Eu que agradeço, puxa, de coração. Até uma próxima. Que baita aula. Valeu, cara, até mais, tchau. Obrigado, obrigado. Abraço pra todos. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo prazer de ter você aqui conosco e se você gostou do conteúdo, divulgue o Tapa, traga mais gente pra conhecer história, como a gente falou hoje, uma história milenar que ajuda a gente a entender melhor onde estamos situados no mundo. Não sei se tu concorda, Júlio. com certeza. Para entender o que a gente está hoje, a gente precisa entender o passado. Se você gosta do nosso projeto, contribua para a liberdade em tapadomainvisivel.com.br barra comunidade, faça uma contribuição mensal e ganhe a oportunidade de conviver com muitas pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade que ocorre lá no Discord. Nos vemos por lá. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri